Então vamos lá, a questão aqui é o seguinte, eu até cadastrei aqui o supermercado e fiz um teste com ele, farmácia e tudo mais, nós já tínhamos feito ali, fiz alguns resíduos e tudo mais, mas o que eu estava falando é aqui, se eu tenho lá a farmácia, que foi a despesa pessoal, o nome até vem o resíduo e as informações dele, tá vendo? Só que de nada adianta porque quando ele tem fornecedor, eu estou buscando o nome do fornecedor, então eu não busco essa descrição, ele não chega a mostrar resíduo na frente, aí já não é nenhum ajuste que eu tenho que fazer aqui no baixar, isso é no listar, que é onde eu estou buscando os dados da conta pagada, então aqui em algum momento eu chego a verificar o seguinte, se o usuário é igual fornecedor, tá vendo? Se ele é igual fornecedor, a descrição recebe o nome do cliente e essa descrição, que é o nome do cliente, é o nome do fornecedor, eu acabo mostrando ela, então eu faço o seguinte, ou a descrição recebe a descrição ou a descrição recebe o nome do fornecedor e aí ele lista essa informação lá, só que quando eu mostro o nome do fornecedor, ele não tem, ele não tem a opção do resíduo E eu posso mexer nisso? Posso, aí eu pego e faço o seguinte então aqui, eu vou continuar com essa instrução, nome do cliente, e aí eu faço isso aqui, se tiver resíduo, que é aqui no valor parcial, se tiver resíduo nessa conta que ele esteja listando, nós vamos colocar isso aqui Aqui, que é o texto resíduo, pronto, então ele vai listar aquela informação, e aí depois vem o nome do fornecedor na frente, então não importa, desde que ele tenha, vamos ver se isso vai funcionar, vamos lá, vamos atualizar Ele não estava errado lá antes, eu só não estava buscando a informação, então agora sim, agora sim, resíduo do supermercado, tanto que se eu clicar aqui ele tem que me mostrar qual ou quais resíduos foram lançados ali, resíduo da farmácia Aqui eu consigo, é claro que com você trabalhando no sistema, você vai ver, se tiver esse valorzinho do lado, e se você for manter esse valor, não sei, que era o valor inicial da conta Já sabe que é resíduo, então tem isso, talvez não precise nem desse texto escrito, só coloquei aqui para exemplificar um pouco mais essa condição O outro problema que eu encontrei foi o seguinte, quando eu divido essa conta, vamos dividir essa conta aqui, vamos parcelar essa aqui mesmo Vou parcelar ela em 5 vezes mensal, porque eu posso definir as frequências ali, então eu fiz aqui 46 para ela ali, que foi o parcelamento dessa despesa Bom, aí nós vamos fazer o que aqui? Eu tenho até que ver se esse parcelamento está pegando correto, seria 46? É, acho que sim, se tiver quebrado ele tem que quebrar também aí, depois eu vou olhar quanto a isso Aqui, o que nós vamos fazer? Quando eu parcelo essa conta, quando eu parcelo essa conta, ele não coloca para mim o número das parcelas Essa foi uma das questões também que eu identifiquei, mas na verdade ele coloca os números das parcelas Ele coloca, vamos olhar aqui, acredito que seja o mesmo problema, ele coloca, mas só que ele não lista Porque o número da parcela está na descrição e eu pedi para ele mostrar para mim, está vendo? A parcela 1, a parcela 2, a parcela está funcionando, ele ainda está com resíduo na frente disso Então aqui ele vai vir com resíduo e vai vir as parcelas e etc Ele não pode mostrar resíduo de novo, acho que não seria interessante, depois que eu parcelasse, ele mostrasse essa informação de resíduo Então ele só mostra resíduo se você criar um novo resíduo daquela parcela Então também nós vamos olhar isso aí Aqui eu faço o seguinte, vamos lá, inclusive deixa eu ver se as parcelas ficaram como resíduo Olha, não ficou, não ficou Aí eu faço o que? É, ele não vai mostrar, ele não vai mostrar, porque agora eu vou pegar do nome diretamente Do nome do fornecedor Então quando eu parcelar, se tiver esse texto de resíduo, ele tem que remover ele Então deixa eu ver um possível problema que nós vamos encontrar aqui Vamos colocar aqui, conta Colocar um teste, vamos colocar uns 50 Eu não selecionei fornecedor, só para ele forçar o nome dela Aí eu gerei um resíduo de 20 Resíduo sem fornecedor Isso não é interessante para mim Então vamos corrigir primeiro isso aqui Porque se ele não tiver fornecedor, ele tem que manter mostrando o nome aqui dentro Ele não pode mudar para o nome do fornecedor não Então vamos ver o nome do fornecedor Então vamos ver o nome do fornecedor Então vamos ver o nome do fornecedor